Olá! Com a proximidade do inverno, aumenta também o número de turistas que vêm em busca do frio. E a nossa estrutura como anda? Um prêmio de responsabilidade social também é assunto do programa de hoje, que destaca ainda o comentário sobre ambientalismo. Estamos começando mais uma edição do Cidadania. Nos meses de inverno, milhares de turistas de todo o Brasil vêm ao nosso estado em busca do clima mais frio. E também, é claro, das paisagens da Serra e do Planalto. Mas como está a nossa estrutura e do que nós, gaúchos, mais nos orgulhamos? Nós convidamos hoje o professor da PUC, especialista em turismo e hotelaria, Abdon Barreto Filho. Como vai, professor? Seja bem-vindo. Tenho um prazer falar contigo novamente. Professor Abdon, o turismo é considerado uma economia de destaque aqui no Sul ainda? O que ele representa em termos econômicos? Só para você ter ideia, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 470 optaram por turismo como vetor do desenvolvimento econômico. Já existe uma cultura e um conhecimento da importância do turismo como atividade econômica. Neste governo, por exemplo, ele foi incluído no eixo estratégico econômico. O esporte ficou no social e o turismo ficou, o desenvolvimento do turismo sustentável ficou no econômico. Sim, já existe municípios que o turismo é a sua principal fonte de receita e renda. Já existem regiões que estão bastante avançadas e outras com o trabalho que está se tentando fazer. E qual é a nossa estrutura? Porque se fala muito na Serra Gaúcha, alguma coisa aqui de Porto Alegre, mas é a estrutura em geral do Rio Grande do Sul. Com o preparativo para a Copa 2014, houve uma série de investimentos aqui, principalmente na região da Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Essa proposta possibilitou que houvesse investimentos em meio de hospedagens, em espaços temáticos, em centros de eventos, coisas e tal. Hoje nós temos estrutura de primeiro mundo. Ela continua funcionando? Ela continua funcionando, sim. Inclusive, a capacidade instalada de leitos é maior do que uma demanda do fluxo natural. Se a gente pensar nas 25 regiões, tem regiões que estão avançando bastante, outras não. Porque a infraestrutura depende não só da atividade de governo, como a atividade de empresa privada, iniciativa privada. Mas, sim, acho que o Rio Grande do Sul, com certeza, está preparado para receber visitantes. O senhor que trabalha com isso, que está formando também novos estudantes nesta área. O que é que Porto Alegre, o que se fala sobre Porto Alegre, como estamos hoje em termos de turismo acessível, de acessibilidade? Não, não, não de acessibilidade. Depois nós podemos falar a questão de receber turismo. Olha, na realidade, durante, repetindo os dados estatísticos sobre a influência e a presença do turista durante os Jogos da Copa, nós tivemos a grata surpresa de ter um índice de satisfação que chegou a quase 100%. O Porto Alegre, especialmente aqui durante os Jogos da Copa, deu um show. Um show de hospitalidade, os serviços hoteleiros, os serviços de restaurantes, serviço de táxi, todos os serviços, segundo os turistas que tiveram aqui durante os Jogos da Copa, que responderam aos questionamentos, nós estamos lá, sim, em nível de satisfação muito bom. Em uma média geral, a qualidade da oferta turística da cidade de Porto Alegre, ela satisfaz. Porque hoje nós somos a cidade de Porto Alegre, é a quarta cidade em eventos no Brasil, no segmento que a gente chama de segmento mais, Meeting Incentive Convention Exhibition. Quer dizer, tudo que vem, convenções, congressos, eventos, de maneira geral, Porto Alegre é exatamente o destaque no país. Porque não só tem um trabalho muito forte do Conveixo Biro, de Porto Alegre, região, o Conveixo de Visita Biro, assim como o Sindicato de Hotéis, a BH, o Poder Público Municipal, tem todo um trabalho que nos colocou e nos posiciona como altamente competitivo para o turismo de eventos. No turismo de lazer, nós temos, assim, alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, o Museu da PUC é considerado como o quinto melhor museu de tecnologia do mundo. Nossa! O Museu da PUC é a atração cinco estrelas da cidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Quem não conhece, precisa visitar o Museu da PUC. Nós temos ainda... A visitar mais, até, porque sempre está se renovando. Eu até sugiro que visite a parte de paleontologia, onde eles têm as réplicas dos animais do período Triássico, os sinodontes, os sinodontes, o historicosauro, os praes, uma série de animais que viveram aqui, criaturas que viveram no Rio Grande do Sul, na região central, Santa Maria região, e que representa todo um mundo chamado Triássico, que antecede ao Jurássico. Como vai ter o filme Jurássico e Parque agora, é bom que a gente conheça o Triássico aqui no Rio Grande do Sul. E aqui em Porto Alegre mesmo. E aqui em Porto Alegre. Claro que se a gente passar para o interior, nós temos a rota paleontológica, temos a quarta colônia, temos mata, a cidade da pedra que foi madeira, com seus troncos petrificados de 200 milhões de anos. Nós temos a São Pedro. É tudo na região central, próximo de Santa Maria. Ele chama região central, que são os 34 municípios que participam daquilo. Mas durante o inverno, o sucesso realmente é a Serra Gaúcha com seus vinhos. Antes da gente continuar, já que estamos falando de Porto Alegre, vamos ouvir o que pensam os gaúchos sobre os pontos turísticos aqui da capital. Tem vários lugares, mas eu gosto especialmente ali daquela rua atrás do Shopping Total, que é a considerada rua mais bonita e mais arborizada do mundo. Aquela rua é muito linda de se conhecer. A própria Redenção, né? Aqui é a feira, que eu gosto bastante de vir. O Marinha também é bastante interessante de conhecer, assim. Gasômetro. Todos os lugares mais bacanas são já batidos, que são. Aqui é a Redenção, a própria feira, o BRIC, mas os parques mesmo. Visitar provavelmente o Museu do Iberê Camargo, que é bonito, que são os lugares mais conhecidos. O Parque Marinha é bem legal, o gasômetro, tudo ali pela mesma zona, né? Tem um gramadinho bem cuidado, às vezes a gente pensa que a prefeitura não faz nada, mas se tu sair um pouquinho pra rua, tu vai ver que tem coisa boa pra aproveitar aí em Porto Alegre. O gasômetro é um lugar bem legal, vai andando ali pra frente tem o Marinha, tem toda a costa ali. A rua fechada sempre domingo, o pessoal aproveita. Tem que sair de casa, né? Que lugar tem. Bom, além dos parques, do Parque da Redenção, do Parcão, eu indicaria o Centro Histórico, o Iberê Camargo e todos os museus que tem no centro de Porto Alegre, que são interessantíssimos, né? O Museu Histórico do Rio Grande do Sul, enfim, Porto Alegre é povoado de centros culturais. Eu acho importante o pessoal buscar isso, principalmente no centro. Tá aí, então, os porto-alegrenses falando da sua própria cidade, quer dizer, ou da cidade onde vivem, pelo menos, não sei se são todos porto-alegrenses. É importantíssimo um programa como o seu, porque ele estimula a autoestima. Ninguém pode amar aquilo que não conhece, né? E o papel da comunicação é exatamente esse, quer dizer, eles não falaram no Museu da PUC, né? Mas com certeza estão vendo o programa. Mas falaram de parques e museus. Porque olha bem, olha a beleza que a cidade de Porto Alegre, com sua arborização, essa visão que Porto Alegre tem de árvores, maravilhoso. E a rua falada ali é Gonçalo de Carvalho, ali no bairro Floresta. Que os estrangeiros, quando vêm para cá, os estrangeiros também se encantam com aquilo. Agora, você falou em parques e jardins. Um projeto que foi feito, talvez seja reativado agora, é o projeto de observação de aves, né? Porque existem as aves urbanas, né? Os uruguaios fazem muito isso. Muito isso. E no Canadá e nos Estados Unidos envolve 4 bilhões de dólares, porque é toda uma indústria que está por trás desse tipo de segmento de turismo, né? Dentro da área do meio ambiente. Então, a cidade de Porto Alegre, ela sim é muito bonita. E precisamos colocar isso. Programas como o seu e outros, tem que colocar isso para o resto do mundo. Porque nós aí, se a gente olhar bem, depois da Copa 2014, que é aquele vídeo que a FIFA TV apresentou para o mundo todo, antes do jogo França e Honduras, a expectativa, a análise preliminar deles, é que 1 bilhão e 300 milhões de pessoas viram o filmezinho da FIFA. Isso o Porto Alegre ficou no mundo, quer dizer. Quando você sente que o legado está aí, quer dizer, o legado promocional, a qualidade do serviço oferecido, a autoestima, vamos participar. Vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, então. Vamos ver o que os porto-alegrenses agora falam sobre o nosso Estado, sobre o turismo aqui no Rio Grande do Sul. Eu ainda não desci no Parque dos Aparados da Serra. Tenho vontade de conhecer o cânion. Pelotas seria uma cidade que eu não fui ainda e gostaria de conhecer. O que a senhora gostaria de conhecer lá? O que imagina? Porque eu vejo e falo, né? Eu tenho um monte de pessoas que moram lá, de amigos meus que moram lá. E os eventos, a cidade também, muito bonita também. Então, é um lugar que eu tenho interesse de conhecer. Um lugar que eu conheço pouco, que eu fui uma vez, que eu acho que eu podia explorar mais. Ali a Serra, Gramado. Um lugar básico, né? Todo mundo gosta, todo mundo conhece. Eu fui uma vez só e não aproveitei. Gostaria de conhecer mais. Na verdade, eu conheço, mas eu indico sempre Pelotas, que é uma cidade lindíssima no sul do estado. E a sua história é interessante, faz parte da história do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre indico. E eu acho que é interessante a região sul do Rio Grande do Sul, que é uma das primeiras regiões povoadas e que faz parte da história do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, não conheço muito bem a campanha. Acho que é um lugar que eu ainda pretendo conhecer. O que você imagina, o que você acha que seria interessante conhecer lá? A própria geografia, o próprio clima, acaba tornando o local um tanto diferente. Então, eu acho que acaba criando um horizonte um pouco diferente do que você costuma ver no resto do estado. Isso é um atrativo para mim. Eu gosto de fotografia, essas coisas. Então, é diferente. É uma região que tem esse atrativo diferente. A região dos cânions, lá no Cambará do Sul, conhecer lá e depois descer até a BR-101, aquela estrada que vai pela praia lá. Olha, eu gostaria de conhecer as missões, que é um local que eu não conheço, e porque tem toda a história do estado, passa pelas missões, na questão dos jesuítas, na questão do povo indígena. Então, é um lugar que eu gostaria de conhecer. Eu tenho uma curiosidade por São Miguel, das missões. A gente escuta falar muito. e eu tenho uma vontade de um dia pegar o ônibus, eu tenho a bicicleta dobrável e fazer uns passeios por lá. Está aí, quase todas as regiões contempladas que todo mundo gostaria de conhecer, inclusive Pelotas, que tem a Fena Doce, que está acontecendo agora durante a primeira semana de junho. nas primeiras semanas. Exatamente. Fena Doce, por exemplo, é um sucesso, é um evento de sucesso. Eu estava conversando hoje com uma agente de viagem que mora em Livramento, e ele estava feliz da vida, porque está levando nove ônibus de Livramento para a Fena Doce. Você vê como o turismo interno também é importante. Eu ouvi que esse ano a Fena Doce, as pessoas saem da estrutura ali do local da feira, e tem também passeios para o Centro Histórico de Pelotas, que é muito lindo, que tem um casario maravilhoso. Isso aí, investimos pouco nisso, professor Ayrton? Não só Pelotas, Rio Grande também tem essa parte de turismo, Bagé, toda a região da fronteira. Existe algo na economia que a gente não pode esquecer. É o famoso economia normativa e economia positiva. Na economia normativa, a gente tem juízo de valor. Deveria ser assim, poderia ser assim. Na positiva, é como é. E quando você fala em grana, fala em investimento, fala em economia, Nós temos que saber qual investimento real para atingir os objetivos. Então, no caso do turismo, que é a discussão que se tem tido bastante, é um papel e exige investimentos públicos e privados. Não pode ser só o governo, nem pode ser iniciativa privada. Mas começa, sem sombra de dúvida, pela comunidade e pelo empreendedor. O empreendedor, sim, ele deve ser motivado, sensibilizado, e induzido, quem sabe, a entender o turismo como um fenômeno que envolve 52 áreas, que ele pode gerar emprego e renda com investimento muito pequeno. Para você gerar emprego e renda na indústria petrolífera, você gasta um milhão de dólares. Você, com 100 mil reais, você pode abrir um negócio pequeno no turismo. Então, o turismo, além de ser uma atividade econômica, ele tem um papel importante na qualidade de vida, na esperança, na possibilidade de gerar emprego. No momento que a economia está como está com um problema, o turismo pode ser uma grande saída. Só para lembrar que, nos Estados Unidos, quando teve crise, o presidente Obama foi para a Disney pedir para o pessoal viajar. Nós temos que encarar o turismo como atividade séria, como fenômeno. Não é só oba-oba, tem um trabalho muito sério para isso. Mas o senhor acha que é possível sair daquele eixo da região da Serra, que tem uma hotelaria muito boa, muito bem servida, e, por exemplo, a regiões mais distantes, que necessariamente não oferecem, mas a região da fronteira, a região lá das missões? Sim, porque é aí que entra a segmentação, a estruturação dos destinos e roteiros. Você tem um produto, um destino, a Serra Gaúcha é primeiro mundo, o Porto Alegre é primeiro mundo, efetivamente. Nós vivemos em uma cidade de primeiro mundo, com um problema de primeiro mundo. Mas a qualidade de vida de Porto Alegre, os hotéis de Porto Alegre, o serviço que Porto Alegre tem, por exemplo, repetindo, a gente pode comparar os serviços nossos com outras cidades, a gente vai dizer que nós estamos não muito bem, mas estamos bem. Agora, as cidades menores, você não pode criar uma expectativa falsa. Porque, ah, eu vou para lá, será que o hotel... Não, tem um nível de qualificação adequada, até porque é necessário um fluxo de visitantes, positivamente falando, para gerar o investimento. É o ovo e a galinha. É a atividade econômica que merece investimento e, naturalmente, mercado para isso. Está aqui o professor Abdon, que só para ver, olha, tem três livros ele trouxe aqui hoje, Turismo Urbano, Economia e Turismo, Marketing e Turismo. Todos quem se interessa aqui no Rio Grande do Sul, eu quis falar que ela era turismo receptivo. Mas podemos ainda falar sobre turismo e acessibilidade, que é um outro assunto que eu acho que é muito vasto. Só para saber, assim, como estamos na questão de turismo e acessibilidade aqui no Rio Grande do Sul. Na realidade, a cidade de Porto Alegre tem uma Secretaria Municipal de Acessibilidade, que o secretário... Mas recebemos bem esses turistas. E, na realidade, por exemplo, o Plaza São Rafael fez um evento paralímpico, onde os cadeirantes lutaram, esgrima lá no hotel. Alguns hotéis já têm preparo para isso, né? A cidade tem acesso, assim, mas precisa melhorar muito, é um trabalho que está sendo feito. Mas não fica muito ruim. Até para oferecer como rotina e não como algo muito especial. Exatamente. Até porque a questão do mercado, em termos de mercado, é um nicho pequeno. Mas, em termos de relacionamento, em termos de assistência, em termos de dar oportunidade para as minorias... E é uma estrela a mais, porque são... é bem grande. Bom, professor Abdom, muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigada pelas suas informações e até uma próxima. Ok, obrigado. E agora a gente faz um intervalo e já voltamos. Iniciamos esse bloco agora do Cidadania para falar sobre... Olha, ou melhor, para mostrar o comentário sobre ambientalismo. E quem vem com as informações é o conselheiro da HPA, Francisco Milanês. Com ele. Os ambientalistas têm dito há mais de 40 anos que a água é uma das coisas mais importantes de ser preservada no planeta. A qualidade da água é tudo. A água é nossa fonte de desintoxicação, ela é meio alimentar, ela é mais de 80% da composição do nosso corpo. Ela é capaz de absorver energia das coisas, energia dita ruim, energia de desordem, energia de ordem, tanto que a homeopatia nada mais é que uma água com energia de elementos e ela tem um fator curativo importantíssimo. Cada vez mais se descobrem características importantes da água. E água se diz que eu uso água. Existe usar água e contaminar a água. Quando eu faço agroecologia e planto arroz orgânico, eu não contamino a água. Então, eu não estou usando, eu estou reciclando a água, estou passando por ela. É como eu beber água. Não tem nada de tóxico na minha urina que não seja alimento para os vegetais. Então, eu não estou contaminando em nada a água. Contaminação verdadeira é botar produtos artificiais danosos à saúde dentro da água. Então, quando eu faço agricultura com agrotóxicos, eu estou contaminando a água. Eu estou usando litros e litros de água. Por exemplo, o Amazonas Gaúcho, o Jacui, que é o nosso grande rio, ele é contaminado anualmente com toneladas e toneladas de agrotóxicos. Isso sim é contaminar. Com nitratos e nitritos da ureia artificial. Isso é contaminar a água. Agora, usar a água numa plantação orgânica é apenas usar a água como nós usamos, como a chuva usa. Então, vamos aprender a diferenciar. Nós poderíamos usar tremendamente a água de forma orgânica e sempre ter cada vez mais água se nós preservássemos as nascentes, as beiras de rio, as florestas de beira de rio e nós não utilizássemos contaminantes artificiais. Está aí. E agora, olha só, mais que um prêmio, uma atitude. Vamos conhecer um prêmio de responsabilidade social promovido pela Assembleia Legislativa que visa atingir vários setores da nossa sociedade e um prêmio que está com as inscrições abertas. Quem vai falar mais sobre este assunto é o diretor do Departamento de Relações Públicas e Atividades Culturais da Assembleia Legislativa, jornalista Luiz Carlos Barbosa. Tudo bom, Barbosa? Tudo bem, Leila. Bom, eu não li, só que demonstre seu compromisso socioambiental. É o tema deste ano? Do prêmio? Este é um tema recorrente em todos os prêmios, em todas as edições do prêmio Responsabilidade Social, porque justamente ele é um prêmio voltado à responsabilidade social com o objetivo do bem-estar social e da preservação ambiental. Então, ele é um prêmio que foi criado pela Assembleia Legislativa em 2000. Já estamos este ano, então, realizando a 16ª edição. e ele tem, então, nos últimos cinco anos, por exemplo, participaram mais de 1.500 entidades, organizações de todo o Estado, entre públicas e privadas, nas várias categorias do prêmio. Quem é que pode participar do prêmio? São dez categorias, então, podem participar instituições de ensino, empresas dos vários portos, cooperativas, organizações, organizações não governamentais, e aí entra desde o NGs que se dedicam a aspectos setoriais ou a segmentos específicos, até sindicatos, cooperativas, acho que já falei, prefeituras, municípios. E o objetivo do prêmio é justamente disseminar na sociedade, nos vários segmentos sociais, a ideia de uma cultura de responsabilidade social, entendida como aquilo que as organizações, que os agentes, os atores sociais fazem, além daquilo que é obrigação. Então, por exemplo, assim, para deixar mais concreto a ideia e o conceito do prêmio. Uma determinada organização privada está instalada em uma área onde próximo existe uma comunidade com risco, ou crianças em situação de vulnerabilidade. Se ela desenvolve um projeto de educação ou de saúde voltado para atender as demandas desta população, ela está praticando responsabilidade social e ela pode se inscrever. Quem é que já ganhou esse prêmio? Tu te lembra, assim, de entidades que já... Sim, sim. Grandes, grandes empresas, né? Já receberam o prêmio. Grandes prefeituras, né? Prefeituras de Caxias, de Bento Gonçalves. São quantas categorias mesmo? São dez categorias. Dez categorias. Várias cooperativas, a Unimed, né? Para citar uma, assim... E do interior do Estado, assim, com relevância... Sim, sim. Sim, Unimed de cidades... Unimed regionais. Unimed regionais, né? Por exemplo, o Instituto Michelon, de Bento Gonçalves, né? Que eles fazem um trabalho voltado, por exemplo. Ele ganhou o tema norteador. É que são dez categorias e mais um tema norteador por ano. Então, neste ano, por exemplo, o tema norteador será inovações em práticas de responsabilidade social. E quando ele ganhou, faz algum tempo, faz? Quando ele ganhou, ele ganhou na área de educação e cultura, 2013. O que que eles... O Instituto Michelon, que é envolvido também com cultura, promove lá uma atividade ligada à escultura, né? Inclusive de âmbito latino-americano e tal. E eles têm um trabalho voltado para os bairros onde existem crianças em situação de vulnerabilidade, trabalhando com música em horário do contraturno das aulas regulares, né? Do ensino formal. E eles têm vários, para várias faixas etárias, com vários tipos de instrumentos. Inclusive, um dos objetivos é formar uma orquestra filarmônica com jovens instrumentistas. Isso só na área em que ele atua? Na área em que ele atua. O Instituto Michelon é Bento... Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, isso. Tá, e assim, ó, e quem faz... As inscrições começam agora no mês de junho. Pelo site da Assembleia Legislativa. Pelo site da Assembleia que vai aparecer daqui a pouco. Vai até o mês de julho, final? Até o dia 31 de julho. Até 31 de julho. E depois é uma comissão, uma grande comissão. Então, queria que falasse um pouco dessa comissão julgadora. O funcionamento. A comissão julgadora é a mesma comissão mista. A lei que instituiu o prêmio, em 2011, em 1440, ela remeteu para a constituição de uma comissão formada por várias entidades da sociedade. Tanto na esfera, vamos dizer, mais associativa, como na esfera empresarial, provavelmente dito. Então, participam. A ARI, a nossa associação de imprensa, participa. A FAMURS, que é a Federação dos Municípios. A Federação, a FIERGS, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Parceiros Voluntários. Parceiros Voluntários, que é uma ONG que trabalha nesta área. O Sistema Ossergs, né? O Sistema Ossergs e a SCOP. Então, assim, são vários atores com efetiva atuação na sociedade, que são convidados. Então, essas organizações, a cada ano, elas, por convite do presidente da Assembleia Legislativa, indicam um representante para participar da comissão. E o trabalho, ele se estende durante todo o ano. Na verdade, a primeira reunião da comissão mista do Prêmio de Responsabilidade Social, normalmente em fevereiro, e a entrega do prêmio é em novembro, outubro, novembro. Então, é um trabalho voluntário que essas pessoas, esses profissionais desempenham lá. E ele é um trabalho muito rigoroso, porque a inscrição é a partir de dados de balanço. Quais são os prêmios oferecidos, Barbosa? O prêmio é um certificado, certifica a organização, certifica o responsável por esses dados, normalmente é um contador. Tem uma medalha para as que entrem em cada uma das categorias, aqueles que atingirem a melhor pontuação, os 20% que atingirem a melhor pontuação recebem uma medalha, e a melhor pontuação em cada categoria recebe um troféu. Então, são dez categorias e mais uma categoria especial. E esse incentivo, ele divulga na sua região, é um grande incentivo? É um grande incentivo, porque há uma disseminação dessa cultura ainda incipiente no Brasil, e o Rio Grande do Sul foi pioneiro. Está certo. Barbosa, terminou o tempo, mas só diz rapidinho assim o funcionamento, porque o solar lá, junto à Assembleia Legislativa, tem uma programação cultural intensa. Continua agora nos meses de junho e julho? Continua. Neste mês, estamos com uma exposição muito bonita. Solar dos Câmara. Solar dos Câmara, na sala JB Scalco de Fotografia, uma exposição chamada Mundo Submerso, fotos coloridas do fundo do mar, que assinala a passagem aí do Dia Internacional do Meio Ambiente. E é o mês que essa questão está em pauta. Certo. E tem o Sarau do Solar, que continua com a programação, no dia 17, a Maria Benítez. Uau, Maria Luísa Benítez. Então, dia 17 de junho, toda uma programação aí, bem movimentada no Solar dos Câmara, que tem toda esta agenda aí, bem recheada. Muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. Sucesso aí é o prêmio também, ao falar. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.